Salve galera, Bodão na área, voltamos aí com mais uma jogatina de qualidade pra vocês. Eu aqui, Bodão, desse lado do computador da telinha, vocês aí, meu público tão amado do outro lado, e Castlevânia, Sinfonia da Noite, com vocês. Beleza, povo lindo, maravilhoso, voltamos aqui da onde a gente tinha parado. Negócio é o seguinte, 19 não é 20. Nossa, tinha um camarada meu que falava tanto isso. Aqui eu vou fazer um glitch pra pegar dinheiro infinito, sem ter, por exemplo, o duplicator. Porque o duplicator, na verdade o duplicator é um item que abre na segunda vez que você joga o jogo, e ele custa 200 mil dinheiros, né? E na verdade ele duplica itens utilizáveis e não acessórios. O que a gente vai fazer aqui é uma duplicação desses itens aqui, desses anéis. Pequeno disclaimer, galera. Cada player aí, ele tem um código de conduta próprio, tá? O meu código pra essas coisas é, se tá no jogo, eu posso usar. Se qualquer coisa externa pra mim é cheat, glitch, glitch não, cheat, trapaça, entendeu? Porque não tá dentro da programação do jogo. O lance de você usar glitches e, como é que eu posso dizer, falhas na programação, permite a gente fazer coisas muito legais. E basicamente speedrun é isso. É, tipo, a não ser categoria que não use glitches, né? Que é a glitchless. É, minor glitch seria o que eu vou fazer agora, né? Um glitch pequenininho pra dar uma balanceada no jogo. Que esse aqui não é nada difícil, né? Imagina. Então eu tô com três Onix, dois Garnets, e aproveito e ensino pra vocês como faz. Entra na vendinha aqui da livraria. Tava com três, né? Então vamos vender dois e um, certo? Então, aí a gente vem pra fora da sala. Tamo aqui, ó, um Garnet e um Onix, certo? Agora com o Sword Familiar, eu vou fazer a magia da espada, né? Up. Meia lua pra frente. Um, dois, três. E agora eu entro. E abro aqui. O que eu posso fazer? Foi o som da magia sendo executada. Certo? Beleza. O que que mudou, Bodão? Mudou o seguinte. Que agora eu posso fazer isso. Vou entrar no menu, estando com a lojinha do tio aberto. O que que eu vou fazer? Porque isso não era possível, tá? Depois eu mostro pra vocês que não dá pra fazer se não for desse jeito. Eu tinha no meu inventário um Onix e um Garnet. Então, eu vou equipar ambos. E agora eu não tenho nenhum, certo? A programação entende como NU ou NULL, que seria tipo o valor nulo. Só que na vendinha continua aqui. E eu vou vender. O que que isso ocasionou? O computador, no caso, o jogo, ele entende como NULL. Eu vendi um valor nulo. E aí ele faz o quê? Ele acaba colocando o próximo valor. Quando eu vendo, ele tira um desse zero. E aí sim, vai pro NULL. Eu tava errando isso na explicação. O valor que eu tava registrando era zero, certo? Não tem anel. Como eu vendi um anel e o valor era zero, o menos um, zero menos um, na programação vai dar NULL. Ou NULL, que seria nulo. Porque não tem valor negativo. Então, ele entende qualquer valor negativo como 255, que é um valor binário? Hexadecimal? Acho que é o próximo valor válido. Então, eu acabo duplicando aí. Duplicando não, né? Eu acabo criando uma fonte inesgotável de anéis. Aí eu posso vir aqui simplesmente e vender uns 50 anéis aqui. E com isso a gente tem grana infinita. Na verdade, infinita não, né? Mas muita grana. Aí você vai falar pra mim, Ah, o que que você vai comprar, Bodão? O que que eu vou comprar? Eu vou comprar uns 10 libras de card, pra eu não ter que depender mais deles. Diamond Plate, que se eu não tiver grana e não usá-la agora, elas tornam inúteis. Joseph Cloak, que custa 30 mil. E é um valor bem errado. E acho que eu já tinha um Ring of Palace, se eu não me engano. Que ele aumenta, acho que é meu ataque, mas não, ele aumenta um valor de todo mundo, né? Posso comprar mais um. Eu saí da venda. O que eu posso fazer para você? Vocês vão ver aí nos meus inputs, ó. Eu não consigo abrir, ó. Tô apertando Start, ó. Vou até mostrar aqui também, ó. Tá vendo? Eu não consigo, ó. Eu estou interessado em isso. Só com esse glitch. Então, se você está querendo jogar, principalmente a versão hard, porque a versão normal não precisa disso, tá? Teoricamente, é bem inútil esse glitch para a versão normal do jogo. Acho que eu prefiro ficar com o meu Mystic Pendant mesmo. Agora eu tenho a Diamond Plate, que vai me subir do caralho, quatro pontos, eita porra. E a Joseph Cloak, que aumenta a inteligência e aumenta um de defesa. E a Joseph Cloak tem uma coisa muito legal, que eu posso vir aqui em Sistema Cloak Color e escolher a cor da bichinha. Eu gosto muito desse preto com vermelho. Preto com vermelho? Caraca, mano. Posso escolher qualquer cor de capa. Mas o segredo é baixo, meia lua para frente, segura três segundos e desce. Um, dois, três. Fez, entrou. O que eu posso fazer para você? Estou interessado em... Então, só recapitulando a explicação que eu dei sobre o valor, é o seguinte. Quando eu não tenho o anel, o valor que o computador registra é zero. Tá? Zero menos um não existe dentro de uma variável integer, que é um tipo de variável que é... Ela aceita qualquer valor inteiro. Inteiro? Qualquer... Valor normal, acho que seria, né? O grupo dos valores inteiros positivos. Então, ela aceita qualquer valor inteiro positivo. Um, dois, três, quatro, zero. Mas ela não aceita valores negativos. Então, o que acontece? Quando você vende um item que no inventário está dando zero, mas por conta do glitch, ele entende que é um, né? O... 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 O library master ali, né? O cara da vendia, entende como um. Porque foi o último valor que eu registrei. Abri o menu, equipei. O inventário, o valor de anéis, né? De, por exemplo, Onix, é zero. Quando você subtrai um de um valor zero numa variável integer, o que acontece? Ele... Retorna para o próximo valor positivo é... Possível. Que no caso é 255. É... Existem vários glitches no mundo dos jogos nesse sentido que os caras chamam de overflow, né? Eu dei um overflow aí na memória e aí eu consigo ir para esse valor... O próximo valor positivo. O Chrono Trigger tem um jeito de matar o último boss desse jeito que, tipo, ajuda muito em speedrun. E... Em algumas categorias é permitido. Eu comprei aí só a Diamond Plate e a... a Joseph Kluke porque são itens que agora são úteis, mas que quando eu pegar o Castelo Invertido eles se tornam inúteis. E aí, pelo fato deles não serem mais úteis depois do Castelo Invertido, que é daqui a pouco, vai ser daqui a pouco, aí eu aproveito esses itens. Porque Castlevania, Sinfonia of the Night, ele sofre muito disso, né? Com itens inúteis. Eu poderia ficar farmando. Daria do mesmo jeito, entendeu? Então, na verdade, eu só acelerei um processo que, tipo, me tomaria muito tempo. Agora a gente tinha aberto aí as catacumbas, né? Aqui na Underground Caverns. E a gente está indo para lá, se eu não me engano, é aqui à direita, né? Vamos ir um pouquinho mais rápido. Será que era à direita? Era à direita. Ah, o som da cachoeira. Vai, PC. Não trava, não. Vai, PC. Força do bodão, PC. Vai. São muitas partículas para o meu pobre computador. Beleza. Eu adoro essa música. Eu adoro essa capa preta e vermelha. Lembra muito a primeira capa do jogo. E, sem brincadeira, eu acho que eu prefiro essa à Twilight Cloak. Ela fica brilhando. Na verdade, o fundo dela brilha, né? Preto e vermelho. E nós já vamos para um boss aí. Que é o Cerberus. Tinha uma passagem aqui à esquerda, se eu não me engano? Aqui? Não. Não, não tinha uma passagem. Eu achava que tinha. Bom, vamos dar um save aqui. Detalhe que eu falei que eu não ia pegar todos os itens, mas acho que eu peguei quase todos. Talvez com uma ou outra exceção. Deus me ajude aqui no Cerberus, porque não vai ser fácil. Não dá para quejar o boss com poção, igual normalmente. E está aí o dog. caraca, 57. Morre. Legal que ele vira uma metralhadora de cabeça de cachorro, né? Ele fica trocando as cabeças lá. Parece uma machine gun. Morre. Esse boss não é para ser difícil. Esse é o único padrão dele. E ainda assim eu consigo tomar na jabiraca. Isso. Nossa, quase que eu tomei aquele jato na orelha, hein? Morre. Morre. Ae, boa. Nem dá para contar como boss, né, galera? Vamos lá, hein? Se o vídeo ficar grande, eu corto, mas caso contrário, nem dá para contar como boss. Foi de primeira, cara. Aqui, está vendo que tem um botão ali nessa parte aqui de cima? Eu preciso de um familiar para apertar ele ali. E ele vai me dar acesso a alguns itens. Eu não lembro se eu pego esse familiar, que é o Demon Card. aqui. Não lembro onde está. Acho que é aqui. Não vou ficar perdendo meu tempo com você. Esses bichos são do caramba. Morre. Porque eles ficam acendendo essas tochas aí, conforme eles andam. Acho que são uns Gremlin, né? Gremlin. nem tinham olhado ali. Juro por Deus. Aqui, ó. Demon Card. O Demon Card, na minha opinião, ele é o segundo familiar, melhor familiar. Porque em levels altos, ele usa umas magias nervosas. precisa falar alguma coisa? Não vai, não? Acho que eu tinha que ficar parado para ele falar. Ô, louco, Fire Mail. Ele fala, tipo, command me, my lord and master. Eu já tinha. Não é muito boa. A proteção elemental que ela me dá é perdida na defesa física, então nem adianta. Nossa. Medo dessa magia que subiu aí. Aí, chegando aqui, ó. Ó lá. Hmm. Um switch. Por que eu não pressa e ver? Ele fala, tipo, um botão. E se a gente apertar e ver o que que rola, né? E aí, eu já troco para o Sword Card, que eu prefiro. Muito obrigado, Sr. Demônio, por abrir a passagem para mim. Aqui tem umas roseiras do caramba. Engraçado que quando eu quero dar a espadada na diagonal, eu não consigo essa roseira em específico, que é uma mina. Venus Weed. Legal que, tipo, ó, tomei de meio de propósito esse hit, porque a rosa, quando você toma a hit, ela fica, ela é branca, ela fica vermelha, ó. E se eu tomar um dano daqui, ó, a rosa ali também fica, isso, parabéns. Ela também fica vermelha. Não sei se deu para perceber aí. Anel do Ares, que da Ring of Ares dá 24 de ataque, ao custo de 24 de defesa. Pianutes, Barley Tea e Power of Sire. Aqui tem um detalhe, Pianutes seriam amendoins e a gente pegou um chá que eu talvez, sei lá, não sei se seria, tipo, como que fala? Amendoins cervejinha, mas o detalhe aí fica para o Power of Sire. Power of Sire faz referência a um jogo de Castlevania que, se eu não me engano, chama alguma coisa Sire. Depois eu vejo essa referência e trago para vocês. Mas o último boss é o quadro do Drácula e esse item faz referência a esse boss. Essa referência eu tento trazer, como não é uma curiosidade de chefe, antes do vídeo terminar eu trago ela para vocês. Vamos lá. Já fizemos, já rapelamos aqui o que a gente precisava. Esse Power of Sire ele vai ser muito importante para se você tiver o Duplicator, não é o nosso caso porque eu não estou fazendo a segunda jogada da team, mas ele é útil para você upar os familiares. Tem uma parte no segundo castelo, no castelo invertido no caso, que dá para você ficar farmando experiência para os familiares e aí você consegue chegar no level máximo e foi assim que eu descobri por exemplo o truque da Sword of Familiar. Eu falei, vou colocar os familiares no último. Teleporte do Bodão. No vídeo passado eu falei cabra, mas é um bode. Teleporte do Bodão. Referências aí no meu canal. Voltamos aí para o teleporte da Serpente e vamos cair direto para o Underground Caverns. Ainda não estamos no Underground Caverns. Na verdade estamos, mas é a parte primeira, não é a parte principal. Deixa eu pegar esse shiitake aqui. Tem outro shiitake aqui também. Tem umas partes aqui que caem. Esquerda, se eu não me engano. Isso. Karma Coin e Combat Knife. Combat Knife se eu não me engano é melhor, mas eu prefiro muito mais a Sword, a Roller Sword pelo alcance. Não. É não. Perde três. O Karma Coin é um item interessante. Você joga ele e o jogo meio que tira a cara ou a coroa. E se for cara, ele dá um raio no inimigo mais próximo. Um raio bem forte. Agora sim, Catacombs. Na verdade eu falei Underground Caverns, Catacombs. Vamos pra direita pra começar a rapelar a área. Aqui a gente já vai atrás da Spike Breaker que é uma armadura que vai possibilitar a gente pegar um anel ou Silver Ring que faz par aí com Gold Ring que não tem nada. ótimo. O pulo do gato tá acho que na próxima? É, tem mais duas ainda. Deixa eu só registrar esse item, esse bicho, slime. Esse aqui também, large slime. Ué, aqui tinha alguma coisa, tenho certeza. tô bom de memória pra caramba. Mas aqui tem. Ah, aqui, ó. Essa parte não seria passável por conta dos espetos, mas com o radar do morcego, como todos bem sabem, morcegos eles enxergam... Ai, caralho. Não! 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 Que legal! Parabéns. Parabéns. Volta lá do começo. Voltamos aí, galera, depois de um árduo período aí, pegando tudo de novo. Bom, eu ia dizer o seguinte, como a gente sabe, morcegos, eles enxergam no escuro. Na verdade, eles conseguem captar coisas no escuro através do sonar deles. E o sonar é uma coisa que eu peguei lá no quartel All Rocks, chama Echo of Bat. E aí, isso me possibilita usar esse sonar pra iluminar, né? Na verdade, é como se o... se o Alucard estivesse usando o sonar do morcego, que me possibilita passar por aquela parte escura. Mas, como vocês viram, tem que ter certo cuidado, porque se a gente não tiver cuidado, coisas como aquilo lá que acabou de acontecer podem pôr tudo a perder. O computador tá engasgando aí. E aqui a gente vai pegar a nossa tão sonhada Brake Armor. O que acontece também é que, tipo assim, quando você pega o morcego ou a aura, você acha que dá pra passar o... eu acho que tô louco pra reiniciar o emulador. Mas você acha que você é capaz de passar um corredor que tem ali no Royal Shopper que eu não mostrei pra vocês? Aqui. Libra de card. eu acho que eu vou dar só um... um pequeno load game. Bom, voltamos aí. Dei um pequeno load state aí só pra pro emulador não ficar engasgando. ele vai se acostumar de novo, com certeza. Mas aquele corredor que eu tava me referindo ao Royal Shopper que eu não mostrei pra vocês... Nossa, eu acho que é da área mesmo, sei lá. Morre. ele é um corredor com um espinho no teto e no chão. Então por que que você acha que dá pra passar ali? Porque você pega o... a névoa e o poder da névoa ou morcego e fala agora dá pra passar. O primeiro obstáculo é um pilar. Então tipo, se você não pegou o poder da névoa ou Power of... Power of... Não lembro agora. Mist. Power of Mist. Se você não pegou esse item esquece. Você não chega nem no pilar. É... E vejam só né. A Spike Breaker faz isso aqui ó. Ela quebra espinhos. Ah, se Mega Man X tivesse uma armadura dessa hein. Eu acho que eu vou dar um save ali na frente galera e vou dar load de novo. Mas pelo... pelo save normal. Porque parece que ele... Não... Só o save state não resolveu. E aí quando você pega esse Power of Mist você até consegue chegar na pilastra e passar por ela. Mas lá na frente tem uma porta. E aí o único capaz de abrir portas é o Alucard normal. Ou seja, ele na forma humana. ele não consegue passar de portas nem abrir portas com... estando em forma de nevo ou em forma de morcego. Então o que que acontece? Você percebe que não é nem com o morcego e nem com a nevo. vou aproveitar e já vou ali pro lado esquerdo mesmo. Eu queria pegar uns itens aqui mas acho que também não tem necessidade. Aí eu só vou dar um restart aqui no emulador de novo pra ele não ficar com essas travações aí que me me tira do sério. Beleza, data saved. Só um leve corte e a gente já volta. Isso aí, voltamos. Vamos ver se agora ele dá para de dar essas engasgadas. Acho que parou. Ué, não era por aqui não? Bloodstone. Cat Eye Circle. Beleza. Não lembro o que cada um faz. Bloodstone Improves Blood Reeling Ability. Ah, legal. é os bagulho as magias que eu pego que eu uso na verdade para recuperar energia e qualquer outro. A outra é cabeça. Big HP Restore by Cat Damage. Ah, tá. Só que na biblioteca invertida exatamente vai ser muito útil. Aqui lá acho que é o único lugar que tem uns bicho gato. é, não. Peraí. Peraí. eu já estava gravando 25 minutos. Aqui é muito legal que dá para fazer isso aqui, ó. Tata, 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 tata. E o vídeo estava longo. Aí ele fica usando muita memória do computador. Então, é bom saber que aí eu... Ai, tomei de graça. Que aí eu manero aí no tamanho dos vídeos. Eita, porra. Sai, demônio. Ô, louco. Sai, tio. 57. Nossa. Aí o pessoal fala, ei, você usa glitch, não vale. É. E ainda assim, o cara está batendo 31, 20 e pouco. Eu com míseros 200 de vida. Legal. Sai, hétero. Percebe que lá atrás, ó, tem as sombras, ó. A caverna, ó. Eu gosto muito desse lugar. Até porque tem a chance desse carinha dropar uma faribrande, mas eu não vou ficar aqui para ver isso, não. Aí esse cara dá para queijar ele assim. Vai, filho, morre. Olha o tanto de vida que esse desgraçado tem. É, né, não vale usar glitchzinho não vale. Porque o jogo fica muito fácil. Vem jogar, então. Bagulho foi... Acho que o cara ele já até pensou nisso, tá ligado? Tipo, ah, vou... O que que essa porra dessa máscara fazia? Mas que eu tô trabalhando. Parece que o cara pensou, tá ligado? Tipo, ah, se pá, o cara vai fazer o glitch da biblioteca. E pensou mesmo. Provavelmente pensou. Ele colocou a Damasco Sword de um a menos... Não, prefiro ficar com a roda. É, lá na frente vai fazer diferença, no boss vai fazer diferença. Ai! Nossa, quase que eu tomei um Sharyuki, né? Morre, desgraçado. Beleza. Engraçado que o morcego não tem... O morcego não tem sombra, mas o Alokard tem. Vai! Ó, você tá tirando também, viu, mano? Vai, que seja um save game, por favor, muito obrigado. Aqui a gente vai pegar uma das melhores armaduras do jogo, que é a Walk Armor. Se eu fiz a lição de casa direita, ela vai me dar mais defesa. Talvez não agora, mas talvez mais pra frente. E aqui eu vou salvar, porque agora é boss. E aí, fechando esse boss, galera, a gente já fecha. Episódio seguinte, a gente vai direto pro Richter. E o castelo invertido. eu faço aí, eu vou fazer o final ruim e o final bom, tá? Ai, meu Deus, Deus me ajude. Eu adoro esse boss, ele é o meu boss favorito. Olha essa cena lá atrás, tem umas caveiras ali, ó, bem aqui em cima. Já tem um... Bem aqui, ó, bem aqui, ó, tem um símbolo lá da... de Hermes. Aqui, ó, tem umas pilastras, mano, olha o tanto de caveira que tem aqui, parece que é todo mundo que o Drácula chupou o sangue lá. Tá aqui, e olha só, que arte legal essa cruz ali e esse boss maligno que, na versão do Symphony of the Night, chamam ele de Gran Falun, mas nas versões seguintes ele ganhou um nome muito mais digno pra ele, que é o... A Montanha Russa de Morto Vivo. Ah, legal. Sai, sai. que é Legião, que seria, tipo, um demônio, que são vários demônios, união de vários demônios, mas fracos que formam um forte, que é, basicamente, esse boss, né. Cara, eu jurava que ele tomava dano de rolo. aqui o objetivo é abrir essas partes aqui do Gran Falun até chegar no miolo, que é onde tá o boss de verdade. Caraca, mano. O problema é que quando a gente abre, abre... Abre essa cabeçona que dá raios. Beleza. Pelo menos o Soul Steel recupera, tipo, quase a vida inteira. Não é muito, mas se eu ficar de olho, né. Nossa, eu nem tinha visto. É esse miolo aqui que eu quero. Vai! Morre, Diablo. Morreu. Mas foi quase. É esse miolo aqui, ó. Sai. Sai, hétero. Não vou tomar. Boa, Lec, de prima. Caraca. Muito bem jogado, muito bem jogado. Beleza. Vou encerrar o vídeo por aqui, galera, que já tá ficando muito longo. Recadinhos finais, vamos voltar aí pra nossa câmera. se você gosta aí do meu trabalho, do meu canal, se inscreve aí, o botão tá aí embaixo, faz muita diferença pra mim, o YouTube entende que você tá gostando do conteúdo e vai divulgar aí pra outras pessoas, vai aparecer pra outras pessoas. Se você gostou desse jogo em específico, dessa gameplay em específico, deixa aí o seu like, pra mim é muito importante, faz muito bem pro canal. Comentários, o campo aí tá aberto pra vocês. Surgiram outros jogos pra gente jogar, surgiram aí melhorias, mudanças. Galera, o campo tá aberto, vamos aproveitar, entendeu? Usem mesmo, perdão, usem, abusem aí dos comentários, beleza? Do mais, na descrição desse vídeo tem aí as nossas redes sociais, uma página no Facebook onde eu posto algumas coisas, avisos, tudo tal. Instagram tem sempre uma coisinha nova aí de vez em quando, tô tentando me acostumar com essa roxinha de colocar coisas novas, colocar novidades, entendeu? Mas sempre vai ter aí aviso pelo menos de vídeo novo, então se o YouTube, se você se inscreveu, ativou o sininho, por favor, ative um sininho, e o YouTube não te recomendou esse vídeo, pelo Instagram ou pela página do Facebook vocês ficam sabendo sempre de vídeos novos, beleza? Eu me despeço por aqui, beijo do bordão e falow!